Esse é o Viver em Brasília, que junto com o Siri Prembaba, que fez uma visita na cidade e fez uma apresentação, um workshop com seus discípulos. Namastê. Prembaba, como você definiria quem é o Guru e quem são os discípulos? Guru é uma palavra muito pequena, mas que expressa algo muito grande. O Guru é um poder que está além do corpo físico, é um poder que ilumina a escuridão. Ele pega a pessoa que está identificada com a escuridão e coloca ela na luz. O Guru é uma manifestação da divindade que ilumina o caminho. O discípulo é o buscador espiritual, o buscador da verdade, que está pronto para receber essa luz, que está pronto para transitar do medo para a confiança, do ódio para o amor, do estado de separação, isolamento para a experiência da unidade. Essa busca pelo autoconhecimento, esse processo, ele nem sempre é fácil. Você diria que ele acaba sendo um processo natural, eventualmente pelo qual todos nós passaremos? Ou é de fato uma escolha, uma voluntariedade? O caminho, ele é, na verdade, trilhado por absolutamente todos aqueles que estão encarnados nesse planeta. Em algum momento, a entidade humana em evolução, ela se cansa de sofrer e ela começa a bater na porta da verdade que está dentro dela mesma. Ela inicia essa jornada de autoconhecimento, a procura de respostas para perguntas que não calam, como por exemplo, por que é que eu continuo repetindo situações que me fazem sofrer? Por que é que eu continuo caindo constantemente no mesmo buraco? Então, em algum momento, ela começa a questionar isso. Durante uma fase da vida, ela acredita que ela é uma vítima em defesa de influências exteriores, influências nefastas do espaço sideral. Mas, em algum momento, ela compreende que a causa está dentro dela. E aí, então, ela inicia a jornada por esse caminho. Eu li lá fora uma frase maravilhosa sua. Você diz que o silêncio é eloquência de Deus. Nesse mundo hoje caótico, repleto de celulares e músicas nos ouvidos e barulho constante, como exercitar esse silêncio? Silêncio é realmente cada vez mais raro nesse mundo. Mas, o buscador da verdade, aquele que está querendo realmente essa experiência espiritual, ele vai precisar, em algum momento, desligar o celular, desligar o computador e vai precisar se recolher no silêncio, nem que seja por alguns minutos durante o seu dia. Você, em seus satsangs, ou qualquer diálogo que você tenha, ou contato com seus discípulos, você sente hoje alguma linha comum que os une, nem que seja com relação aos anseios? Você falou um pouco da dor que todo ser humano tem que enfrentar em algum momento. É sempre uma questão de dor? Há um anseio quase que comum? É uma busca só pela paz? Você identifica isso? Sim, em qualquer lugar do mundo. Tenho tido a chance de visitar vários países no mundo inteiro e tenho percebido a mesma angústia. Uma fome, uma sede muito grande de Deus. Entendendo Deus como amor. Existe uma necessidade comum em todos os lugares, em todas as pessoas, de experienciar esse amor. De experienciar a alegria sem causa. Todos estão em procura dessa mesma coisa. Nem todo mundo recebe, talvez, um toque ou um chamado muito claro para uma vida mais espiritualizada, mas as pessoas muitas vezes estão buscando. Mas nem sempre através de religião. Você acredita que é possível encontrar Deus ou encontrar a evolução espiritual sem ser através de uma religião de fato? Com certeza. Isso que eu ensino não é religião. Eu ensino o caminho da iluminação. Talvez se assemelhe com religião. Se nós utilizarmos a palavra religião na sua origem, que vem do latim, que significa religare, que é a religação da alma individual com o absoluto, que é sinônimo de yoga, aí nesse sentido, sim, eu ensino religião. Mas não existe outro caminho que não seja o caminho da iluminação para aquele que quer se iluminar. Então a verdade é uma só. O caminho é um só. Embora se manifeste de muitas maneiras.